MFC, oficina de letra de rimas, aqui nos domingos alternados na casa do Sapão. Vou chamar pra vocês um moleque de chabadinho. Chega pra representar meu parceiro. É pra cima, né? É, tipo assim, tá ligado? É, não para por aí, eu sou um moreninho. O que eu canto agora vocês vão sentir. Sente a humildade e a capacidade. E se eu puder dentro da sua companhia, de desapegui. Olha só o mundo de hoje que nós vivemos. Faça as amizades, te joga contra os metros. Dizem que querem te ajudar, outros querem te derrubar. Mas isso você tá ligado, parceiro. Saiba que o crime não tem ponto. Se tu não morrer na guerra, a sua mente do alho. Então sai do lado, antes que seu tempo se acabe. E você atrás das lágrimas, solitário que eu tô monstro. Ainda que esperança não apareça, sua família te espera com saudades e remorso. Então grava aí. Foi essa noite que eu acordei. O povo assustado, minha mãe tava chorando. Sentada ao meu lado. Eu perguntei, mano, o que aconteceu? Ela me disse, filho, eu sonhei que você morreu. Ô, mãe, me conta como foi esse seu sonho. Eu quero saber logo pra eu não me preocupar. Lá na favela tá rolando um boato. Eu entrei em uma quinta e tô querendo me matar. Um filetão, um sol, um peito vazio. Eu me lembro de uns caras entrando em uma com você. Eu implorava, dizia, eu tô engarrado. Eu não entro em que tal vumba, vou pegar o lugar errado. E eu dizia, te peço por favor. Não tira minha vida porque eu sou trabalhador. Sozinho, o único será o mais notaria. Porque se eu morrer, minha mãe fica sozinha. Mas o moleque do Espírito Santo, aqui ela escreveu a onda. Só me ela vou lá. Dica, me te balançar, é onda. Aonde eu vou me enxergar? Mas não vinha pular no bolo, esse bolo bolado, sabe? Eu posso ir embora, mas pode ir embora. Nós agarçamos, não precisa brigar, nós tem amor pra todo mundo. Não precisa brigar, nós tem amor pra todo mundo. O bagulho aí tá doido, a neurose me seduz. Quem mostrou da minha palhinha, bate palma pra Jesus. É nós a palma. MFC, oficina de letras e rimas.